Vou ligar o pulpo aqui, engatar a carga lá agora, geralmente a gente começa no Nato Nascimento, obrigado pelo like aí, Deus o abençoe, boa tarde, bom, geralmente a gente já começa com a carga engatada, a carga já está engatada, já quero fazer o agradecimento ao vovô Sherman aí da família CBD, a Lúcia Nascimento, boa tarde, tudo bom Lúcia, Deus o abençoe, tudo bem Lúcia, Paulo Souza, obrigado pelo like Paulo, Valeu Paulo, Deus o abençoe, boa tarde, obrigado pelo like amigão, valeu, opa, peraí, calma, passou aqui, obrigado Lúcia, valeu querida, meus queridos, minhas queridas, Aí, Magu, boa tarde, sim, tudo bem, graças a Deus, boa tarde Magu, meu irmão, CVDA, valeu Carlos, boa tarde Valeu João Aleph, obrigado pelo like, boa tarde gente, boa tarde galera Valeu João Aleph, valeu João Aleph, Deus o abençoe aí, brigadão aí gente, abençoe a todos Opa, Paulo, opa, boa tarde, boa tarde Paulo Quero agradecer o vovô que me presenteou, eu e o Carlos aí da família CVDA, né Tá no EATO, Carlos, aham Missinho Leite, obrigado pelo like, boa tarde Missinho, tudo bom, Deus o abençoe, Missinho Agradecer ao vovô aí Que nos presenteou esse belíssimo reboque do Bob Tutoriais aí Nosso amigo também aí, né, hoje está na vermelhinha Eu acho que deve estar na roxinha também, fazendo suas lives aí Dá os parabéns ao Bob Tutoriais aí também Tem vaga aí, pô, Carlos, a gente tem que combinar antes, cara, pra gente rodar junto aqui Tem que ver os mods que você tem pra ver se está compatível com os meus aqui, né Pra gente poder entrar junto Tem que tudo ser combinado antes, entendeu Que nem a galera, sempre que combinam com o boio A galera mexe nos mods, né Mexe nos mods, né Pra ver se todo mundo tem os mods, tudo igual, pra gente poder fazer o comboio Um dia antes a gente mexe nisso, né Aí entramos pelo Discord, todo mundo aí e tal, né Amém, valeu, Vicinho, amém Tenha uma boa tarde, você também Valeu, Vicinho, Deus abençoe Fala ali, boa tarde, Mago Zé Boa tarde ali, tudo bom? Deus abençoe ele Parece uma salsicha esse reboque Parece ele, parece Parece ele Porque ele não é normal que nem os outros, assim, sabe Olha o da frente ali, ó Valeu, Eli, pelo like, Deus abençoe, meu querido Olha o da frente aqui, ó Não desmerecer do reboque, né Mas Olha a diferença do reboque Olha o da frente ali, ó Tipo, você tem que pegar um caminhão com eixo alongado, né Com eixo alongado Pra usar ele, né Se você usar um caminhão normal Usar um caminhão normal, no reboque normal Matheus Jesus Obrigado pelo like, Matheus Boa tarde Tudo bem? Deus abençoe aí Obrigado, Matheus Tamo junto Denis e Gabi Obrigado pelo like, meu querido Boa tarde Deus abençoe aí, Denis Oi, meu amor Fala da Silva E aí? Fala, meu gato Fala da Silva Tudo bom? É uma mortandela, é Ô, Paulo Souza também Todo mundo falando que é uma mortandela Uma salsicha Você sempre vai ser, meu amor Tamo junto, da Silva Valeu, Denis, pelo like também Deus abençoe Valeu, da Silva Tamo junto Nossa, esqueci de Ligar o Enter aqui Valeu, da Silva Obrigadão, da Silva Deus abençoe Eu sempre volto a achar Maravilhoso Que lindo Valeu, da Silva Mande um salve Salve, Matheus Salvado, Matheus Obrigado aí pelo carinho também Deus abençoe Boa tarde Tamo junto Valeu, da Silva E pelo compartil... Valeu pelo compartilhamento, da Silva Opa Temos um peiguinho no ar aí Valeu, da Silva Valeu, da Silva pelo like Deus abençoe sempre aí também, meu querido Valeu, salvado aí, Matheus Opa Chuva Ligar o limpador aqui Senão Dá multa também Seu sorriso é muito lindo Ô, da Silva Valeu, meu querido Tamo junto Fala, Matheus Sim Guarda, guarda lá Guarda de trânsito Dá muita Dá muito lá na frente Lá Isso aí, Matheus Verdade É verdade Tá muito top Esse reboque aqui Viu, gente Ele não é normal Como os outros O original mesmo Você sabe Que eu te escrevo Tudo isso De forma De carinho Sim, tranquilo Sim, sim Da Silva Tranquilo Tamo junto Meu querido Cavalo Meu povo Cavalo Nossa, esse caminhão É bonito mesmo Tá viajando Para o Para o Mato Grosso Vamos ver aqui, Matheus Não, a gente não tá Nem no Brasil Mas tamo no MAPA Tamo indo pro Rio Verde Rio Verde Não fica no Brasil Não, hein Ai, 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 ai Parece uma mortandela Você não comenta nada Do meu canal No vermelho Vai lá e se inscreve E escreve alguma coisa Ah, sim, da Silva Tá, eu vou lá depois Eu vou lá depois Não lembro se eu comentei Deixa eu ver aqui Peraí Totalizar aqui Não, não, não comentei Mas depois eu vou lá e comento Da Silva Onde fica Rio Verde Pô, Matheus Boa pergunta Tô viajando aqui Tô indo aqui Vamos ver Onde fica Rio Verde aí Deixa eu ver Vamos ver o mapa aqui pra ver Tiramateima Ó, Porto Velho Ariquimedes Jiparaná Cacual Pimenta Buenos Onde fica Rio Verde Vamos ver aqui Adelino Adelino Santos Obrigado pelo like Boa tarde, Adelino Tudo bom? Deus abençoe, Adelino Ó, Comodoro Ponte Ponte de Lacerda Cáceres Cuiabá Bárzia Grande Apuí Lábrea Ah, fica ali Aos arredores da Amazônia, né? Ali nos arredores da Amazônia Me passa receita Pra ser bonito Igual a você Não tem receita Nenhuma da Silva É a forma É a forma Que faz Entende? Como diz o Pelé Entende Entende Fala Madison Santos Obrigado pelo like É, Madison Deus abençoe Boa tarde Tudo bom, Madison? Salve, Magus Salve, Madison Fala, Chico Beleza Boa tarde, Chico Deus abençoe Obrigado pelo like também Boa tarde Ô, da Silva Valeu, Madison Deus abençoe, meu querido Ô, da Silva Às vezes Não precisa Boniteza E sim Uma simpatia A simpatia E a humildade Me deixa bonito Entendeu? Por dentro e por fora Completo o conjunto Valeu, Chico Obrigado pelo like Nada de ganância Nada de Entendeu? Salvado a Madison Simplesmente humildade E queria ajudar Sempre as pessoas Responde assim A receita foi meu pai E minha mãe Que me fez lindo Bom, se você tá falando Obrigado, da Silva Obrigadão Passou a chuva Valeu, da Silva É nóis Tamo junto Tamo junto Meu lindo O mundo vai ser O mundo vai ser Mateus Jesus O mundo vai ser Porteiro Não entendi, Mateus A tua colocação Eu te acho lindo Por dentro e por fora Ô, da Silva Obrigado Deus abençoe Da Silva O mundo vai ser Porteiro Explique pra nós Melhor aí Mateus Mateus Jesus O mundo será Porteiro Vai ser Porteiro Como assim Portal Portais se abrirão No caso É que já tem Alguns portais abertos Aí A gente já tá Mais ou menos Sabendo aí Já tá mais ou menos Por dentro Desses portais Não sei Você é lindo de corpo Ó meu espírito Você é lindo No seu jeito de ser Ô, da Silva Obrigado Mateus HT6 Não entendi Também, Mateus HT6 Não sei Também Não entendi Se alguém Entendeu Digita aí Muito velho Sem porteira Como assim Mundo velho Sem porteiro Brasil Também não sei O que significa H HT6 É, o da Silva Também tá querendo Saber o que é HT6 Aí Mundo velho Sem porteira Brasil Mundo velho Sem porteira Isso Isso Ah, o Brasil Ah, o Brasil É um mundo Mundo velho Sem porteira Concordo Concordo Mateus Concordo 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 Não tem porteiro Não tem porteiro Também concordo Coisas que você está escrevendo aqui dentro não faz nenhum sentido O da Silva O que que eu vou falar O que que eu vou dizer O que que eu vou falar Volney Fala Volney Marques Obrigado pelo like Deus abençoe Volney Boa tarde Tudo bom Valeu Giane Giane Elton Silva Obrigado pelo like Deus abençoe Também Giane Elton Silva Volney Obrigado pelo like Deus abençoe Boa tarde Valeu Giane Elton Elton Silva Eu falei Memórias São de Antonina As coisas que o Mateus Jesus está escrevendo Aqui dentro Não faz nenhum sentido O que que eu vou dizer É da Silva Fala Jovencio Boa tarde Anderson Oliveira Boa tarde Deus abençoe vocês Tudo bom Com vocês Como estão Como vocês vão Fala Jovencio Obrigado Meu querido Parabéns E muito sucesso Boa viagem Valeu Jovencio Obrigado Deus abençoe Você também João Felipe Jovencio Fernando Hernandes Valeu gente Deus abençoe Vocês Obrigado pelos likes Também Valeu Fernando Hernandes Valeu João Felipe Zeque Zeque Inácio Obrigado pelo like Boa tarde Zeque Tudo bem Deus abençoe Tamo junto Galera É nóis Tudo louco Carlos Alessandro Tudo louco Valeu Carlão É nóis Alô Antonina Volnei Volnei Alô Valeu Jovencio Obrigado pelo like Deus abençoe Aí também Fernando Hernandes Valeu Fernando Obrigado pelo like Deus abençoe Fernando Ótima tarde Pra todos Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo bem com você Olha a barbeiragem Tô de olho em você Valeu Valnei Tamo junto É nóis Meu querido Pode deixar É nóis Valeu João Felipe Obrigado pelo like E também Deus abençoe Dian Isso Antonina Você era o nosso professor De A fanfarra Boa tarde Magu Boa tarde Fernando Exclamação Falou Elton Fó Elton Não Elton 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 Não 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 É fanfarra Não Foi do projeto Brinca com capricho Valeu Fernando Seguindo a página Por 537 dias Obrigado Meu querido Deus abençoe Fernando É Elton Você foi meu aluno Você e teu irmão Eu fui aluno De vocês também Aprendi muito Com vocês Tenho muita saudade Daquele tempo Lá Isso 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 Elton Cheane Elton Isso Do projeto Do Ingo Tropical Nós começamos Com a marujada Amarujada De guerra Olha a batucada Da Baixa Do São José Do garantido Aí falaram Que pô Tá parecendo Uma fanfarra Mas o começo É esse Se você colocar Um teclado Junto Tocando Um teclado Junto Nunca me esqueço Disso Elton Se você colocar Um teclado Junto Você vai Vai ver A diferença Vai dar Aí não Muda 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 Tipo Não tem como Colocar um Holodum Aí E tal Opa Peraí Calma Então Vamos partir Para o outro lado A gente começou A gente começou Viralizou O ritmo Holodum E tal Aí pegou Vamos fazer Até música Valeu Da Silva Exclamação Falou A gente Seguindo a página Por um dia É assim que começa Da Silva Quando você vê Daqui um tempo Da Silva Você já está Mais de 500 dias Seguindo a página É É Apenas O grande começo De uma grande amizade Da Silva Assim é com todos Grande tempo Grande tempo Né Grande tempo Bons tempos Está errado Não tem só um dia Tem uns Tem uns Três dias Ah Senhor Da Silva Isso daí acontece É uns bugzinhos Que acontece Né Tem gente que Já está seguindo a página Aqui há mais de 900 dias Quando ela bate Ali Exclamação Followage Ela vai bater ali Quer ver Seguindo a página Por cento e poucos dias Mas Já faz três anos Que a pessoa segue Né É assim mesmo Da Silva Facebook está Está marcando Errado Não tem Não tem só um dia Já tem três dias Que eu Estou te seguindo Então Digita novamente Então Da Silva Para ver Às vezes Ele corrige Automaticamente Né Digita novamente Isso Que nós estamos falando Digita para ver Não vai dar essa parte Os três dias O pior não é isso O pior é A Brenda A Brenda Sempre que ela Vem aqui Ela estava digitando Exclamação Followage Exclamação Notify Não estava Não estava sendo aceito Papai Fala papai Mario Vieira Mario Gamer Obrigado papai Meu filho E aí papai Tudo bom Valeu da Silva Exclamação Full Ejei Automaticamente Logo logo Ele corrige Esse bug Da Silva Fala Giane Tem um jogo De simulação De caminhão No PS4 Sério Elton Como que é o nome Do jogo Mas não seria O Eurotruck De caminhão No caso Ah Desculpa Simulação de caminhão Tá Simulação de caminhão Esse daqui É para PC No caso Elton É O Eurotruck Simulator 2 Manda um salve Para eu Sou teu fã Ô papai Obrigado Mario Nosso mecânico No RP No GTA RP Nosso querido mecânico Valeu papai Mario Gamer É Continua errado Da Silva Continua errado Fica marcando Um dia Isso tá errado Eu já te sigo Por três dias Sim sim Eu sei da Silva Tô ligado É um bugzinho Que dá né É um pequeno bug Valeu papai Como é que você tá Mario Tudo bom papai Agora eu tô pensando Valeu Eli Obrigado aí Eli 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 Avisantana Eli Gamer Eli Segue a página Por 708 dias Mario Papai Segue a página Por 401 dias Ah o deles Não tá dando bug Mas tem algumas pessoas aí da Silva Que dá bug mesmo, é normal, sabe Comigo já aconteceu com outros streamers Eu tô seguindo eles há mais de 6 meses Bateu menos de um mês pra mim É Já aconteceu isso Xoxô, valeu papai Obrigado pelo Xoxô Essa benção aí papai Valeu Vitor Carlos Obrigado pelo like aí Boa tarde Vitor, tudo bom Abraço, valeu papai Valeu Vitor Carlos Valeu, tamo junto, é nóis Divertimento, valeu da Silva Valeu papai, abraço da Silva Valeu, divertimento Vamos de RP E aí papai, o que que deu lá na cidade, Mário? O que que deu lá papai? Tô doidinho pra entrar em live com RP aqui, papai Valeu, Charlyano França Obrigado pelo like, Deus abençoe Charlyano Tudo bom, boa tarde aí Felicidades a nós todos papai A nós todos papai Mário Vieira Papai Quando eu falar papai Galera, vocês sabem que eu é o Mário Vieira É o Mário Gamer Tá Quando eu falar papai, vocês sabem que eu tô me retratando Me dirigindo a ele Meu papai O RP Né papai? Meu filho Vai lá papai Vamos lá cortar madeira no deserto Vamos Pô, me ajudou muito o meu RP e o Mário, hein Papai Você tem voz de locutor de rádio Da Silva falando sério, Da Silva Obrigado Obrigado, Da Silva Obrigado pelo espaço Obrigado por estar me elogiando como locutor de rádio Alguns anos atrás aí na Na minha Na nossa Amada Antunina Litoral do Paraná Eu fiz um curso de rádio Radialista E jornalista Né Fiz o curso aí, tirei, mas Parei por ali Né Brinquei muito nas rádios aí Na Zainha M Em FM também entrando com a voz Do nosso querido Dublador aí de áudios Sua amada Tom Cavalgante Que fazia na época Seu Venâncio Ai Que saudade de Pum Ai Pum, Ipum Ai Pum, minha tia Ai Pum, minhas primas Ai Pum, minhas irmãs Ai Pum, meu tio Ai Pum, Guilherme Rodrigues da Silva Obrigado pelo like É, vai vendo Boa tarde Telefone tocando Talaque de cara Talaque de lá Joaquim Macapo Fucuto Obrigado pelo like Boa tarde Que assim vai E assim vai galera É Ai eu imitava também O O Como é que é O Nerd da Capitinga Né Eu chutei e adiviei Viu só E eu acertei Você tem voz de locutor De rádio mesmo Oh Da Silva Obrigado Eu estou com uma aí Mas não tem muita gente Primeira temporada ainda Ah sim papai É Papai Aquela pergunta que não Que não cala nunca Que não quer calar Papai Já que o Da Silva Falou que tem voz de locutor Obrigado Da Silva É Papai Whitelist WL E aí Como é que fica Tem que fazer Ou não Interrogação E ponto Oh Da Silva Obrigado Tá Me falaram pra mim Criar uma rádio web Aí também Né Mas 24 horas no ar Aí você tem que madrugar Às vezes também Aí é meio complicado Da Silva WL Te passo a cola Passa papai Passa a cola pra mim Que eu quero colar Essa WL aí Quero entrar lá Melhor ainda Se você tiver Com um mecânico Lá papai Nós é nós Nós é nós De novo meu filho Nós é nós De novo meu filho Valeu papai É nós papai Ô Mario Tenho um grande carinho Por você viu Mario Sério Considero você pra caramba Demais Mario Você não tem ideia Mario A tua humildade Cara A tua humildade Assim galera Tô falando do Mario Vieira aí Que fala o papai Por que? Porque eu já tive Um contato com ele É dentro do GTA RP Certo? E a gente Tem um vínculo Muito, muito bom Aí Muito forte Valeu da Silva Pelo compartilhamento Vamos esperar o peido Chegando aí É É O Mario tem uma humildade Muito grande aí A gente já teve Um grande contato Com a RP Você é Tô sem emprego fixo 2022 2022 Eu confesso Eu confesso Eu sou chorão Eu sou chorão Eu sou chorão Eu emociono fácil Entendeu? Eu sou emotivo demais É Sou emotivo Então Aí já começo Colocar a mão na cara Dá aquela disfarçada Né galera A webcam ligada Então Você dá aquela 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 disfarçada Né Eu acho que eu devo ter Herdado essa voz Aqui do meu pai Eu posso ficar Chamando só de pai Sim ou não Me responde aí Pode chamar de pai Sim da Silva Pode chamar de pai Pode chamar sim da Silva Da Silva Fica à vontade aí Meu querido Diga lá Laroca Magu Que que do Que que do Adriano Reformou-se Laroca Parece que ele Vou ficar te chamando Só de pai Beleza Pode ficar Fica à vontade aí É um prazer Pra mim da Silva Da Silva É meu neto então Olha É teu neto então papai É teu neto então papai O O Laroca Até eu fiquei sabendo O Adriano O ADR Games Aí Nosso grande amigo Irmão aí Da família CVNA Streamer também Ele foi passar um tempo Ele foi passar um tempo Na casa da irmã dele parece Uns dias lá Tal né Digamos aí Né Laroca Até onde a gente Tá sabendo né O Adriano É Da Silva O Brasil vai ser o neto Então papai Eu acho que é por aí Laroca A próxima parada Na próxima parada Que a gente Parar aqui Galera Eu vou Colocar pra amanhecer Aqui Pra ficar mais claro Durante o dia Ok É porque Ele não tem aparecido No Discord Sabe Laroca No Discord Com a gente aí Pra entrar em contato Ele não tem entrado Em contato No Discord Né Acho que ele deve Tá falando em off Talvez Com o Shand Né Eu disse que sou seu filho Magu Eu não disse nada Em ser parente Do Mario Sim Mas é assim É uma ligação Da Silva Só pra você Entender Como você já tá Entendendo né Eduardo Santos Obrigado pelo like Boa tarde Eduardo Tudo bem Deus abençoe Eduardo Seja bem vindo também Todos aí né Gente Muito obrigado Sempre pelo carinho De vocês É Não Eu chamo ele de pai Né Papai 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 né Fala Eduardo Santos Obrigadão aí Deus abençoe Meu querido Obrigado pelo like É Eu chamo ele de pai Então automaticamente Né Você Teria o neto dele Né Isso dentro Das condições Do RP Do GTA Né Do RP O Mario É muito querido Da Silva Ele é muito humilde Assim demais Tem um grande coração Também aí Viu Da Silva Levou pro Siri Relaxa Somos todos família Olha o papai Viu A humildade dele Vai longe Esse é meu pai Fala papai E aí meu filho Ô papai Mas aquela do RP Tua lá papai Olha Saiu até no jornal Você papai Meu caneco papai Eu rachei o bico Quando descobri a notícia Lembra 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 Na tua casa Que você comprou Lá Tudo Foi muito Foi uma comédia E aí meu filho Já passou Já papou Já papai Já papei E tu papai Já papou Já papei Fala da Silva Eu quero ser seu filho Mago Mas neto do Mario Eu não tenho nada a ver Eu quero só Eu quero ser só Eu quero ser só Parente seu Fechou então da Silva Fechou então Fechou da Silva Tamo junto Valeu da Silva Obrigado Obrigado da Silva Cara cadê esse ponto de parada Meu Fala papai Tô papando já Só deitado Relaxando Aí papai Como é que tá o clima aí papai Tá calor Porra aqui tá frio Tá um frio de lascar Aqui eu tô enrolado Nasco perto Aqui como sempre né Até esse clima de inverno Passar Porque já estamos No clima de calor né Já entramos na primavera Aí dia 22 Já já voltar pro RP Sério papai Quantas pessoas Tá dando aí papai No RP Pô me passa lá Cola papai No Discord Que é assim que eu terminar A live aqui O colo lá Daí papai Faz tudo certinho Tá me deixando na vontade Papai É nóis Tá entrando no meu Discord Lá papai Que tá aí terminando Aqui o colo Lá no Discord Lá e Procuro lá Tudo certinho Eu entrei com o Rambo Aí na cidade Do Paulinho Louco Um dia aí Tivemos acho que Três dias lá Até o que o Rambo Atropelou um ADM Lá E virou Virou Patê Cidade Cidade só aparece Mais gente À noite O povo trabalha Trabalha de dia Durante o dia Putz Parece que é um problema Né cara Agora não tem ninguém Lá no caso Né Temos dois gatos Pingados É muito Então Canego papai Eu canego papai Temos dois gatos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha o de Nilsson. É nóis, meu querido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchauis, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, rsrsrk. Tchau, tchau. Vai o recado amado Vamos dar um exemplo aqui galera Vai o recado amado Do Florespino Para Florespina Florespino Deixando seu recado Meu caneco papai Florespino Deixando seu recado de amor Dizendo que ama tanto Muito a Florespina Florespino Deixando seu recado Que agora vai ao ar Não temos a música ainda galera Mas Florespino De Florespino Para Florespina No dia dos namorados No embalo de minha rede Quero seus lábios molhados Para matar minha sede De Florespino Para Florespina Este foi o recadinho de amor Galera deixe seu recado aqui para sua esposa Para seu esposo Para sua namorada Para seu namorado Para seu tico tico no fubá também Oi Helena Boa tarde Tudo bem Helena Exclamação Followage Exclamação Notify Obrigado Helena Deus abençoe Helena Boa tarde Helena Seguindo a página Por 289 dias Tudo bom Helena Obrigado para o like Helena É galera Deixe seu recado Aí Florespina Recebeu o seu recado Do seu amado Florespino É Ui Papai Segura É Deixe seu recado De amor aí Né Para você Tem o seu namorado Tem a sua namorada Tem o seu noivo Tem a sua noiva O seu marido A sua esposa É Deixe aí seu recado Porque com certeza A gente vai ler ao vivo E há cores aqui Né E assim nós vamos No embalo da sanfona Raíssa Neves Obrigado pelo like Raíssa Boa tarde Tudo bem E Deus abençoe aí Deus abençoe Helena O da Silva O da Silva Uma figura aí O da Silva Tá por aí O da Silva Valeu Raíssa Neves Obrigado pelo like Boa tarde Deus abençoe Raíssa É galera Deixe seu recado aí galera Vamos fazer uma programação Vamos montar uma rádio ao vivo Sem ser aquela rádio net Fazer ao vivo e a cores Quem sabe faz ao vivo E se você quer deixar seu recado ao vivo No ar Né É Quer deixar seu recado de amor Para seu namorado Para sua namorada Ligue Ligue para a nossa rádio aqui Boa tarde Mário Mário Papai A Lena dando boa tarde Para você aí Mário Ligue para a nossa rádio Aqui gente O DDD Volta Volta Vamos ver quem deixou o like aí Que deixou o like dando boa tarde Deus abençoe Alisson Henrique Boa tarde Deus abençoe meu querido Tudo bom Alisson Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Galera Deixe seu recado ao vivo Ligue para nós aqui na FM Você estará ligando para nós e falando com a gente ao vivo aí Ok DDD 41 Meu número vem sendo 99 29 2609 Ligue para nós ao vivo e deixe seu recado de amor Enroladinhos do amor Aqui na nossa FM Se liga direto e reto Vamos para os nossos comerciais Sim, obrigado E você Maris, está bem? Eu tenho que mudar a live daí gente Julián Júnior Obrigado pelo like Boa tarde Julián Júnior Deus abençoe aí Tudo bom? Tô bem Do jeito que Deus permite Deus abençoe aí papai Julián Júnior Obrigado pelo like aí Boa tarde Tudo bom? É gente Para quem quiser deixar seu recado de amor aqui Ligue Enroladinhos do amor É o nosso programa aí Que está começando A partir de hoje aí Enroladinhos do amor Está ótima a live Ô Lena Obrigado aí Deus abençoe Tudo bem? Graças a Deus Que bom Julián Deus abençoe aí por aqui também Tudo bem? Graças a Deus Julián Você tem namorada Se você tem Quer ligar pra nós aí Deixar um recadinho a ela Primeiro antes Se você deixar seu recado Pra sua namorada Ligue pra ela Entre em contato com ela Mande seu zap pra ela Dizendo amor Entra na live do Magu E assista a live Que eu vou deixar um recado Ao vivo pra você Inclusive Eu vou estar ligando pro Magu Ao vivo na rádio lá Pra deixar o recado pra você Enroladinhos do amor Façam isso galera Ligue Entre em contato Através do zap Do seu amado Da sua amada Pra que você possa Pra que você possa Colocar o seu namorado A sua namorada O seu amado A sua amada Aqui ao ar Ao vivo com a gente Pra você estar ligando pra nós Aqui na rádio E deixando o seu recadinho Que vai sair aqui O seu áudio A sua voz Aqui ao vivo com a gente Nesse microfone Que vos falo aqui Ok? E também se quiserem Fazer chamada de vídeo Colocamos vocês Ao vivo aqui Com a webcam Ao meu lado Que seria aqui Nesta parede Aqui ao lado Aqui Ok? Obrigado Lena Pelo compartilhamento Obrigado Lena Deus abençoe Obrigado querida É galera Se vocês não tem vergonha Liga pra nós Aí galera Pra quem tem O seu namorado A sua namorada O seu amado A sua amada Como já falei Tô repetindo aqui novamente Olha a hora Olha a hora Não perca a hora Na nossa Edson 14 horas E 15 minutos Né? Rádio Enroladinho Seu amor Galera Liga aí Galera Liga aí O DDB 4199 29 2609 Será atendido Você será atendido Aqui ao vivo Deixando o seu recado O seu toque De amor Enrolados No amor Enroladinho No amor Pra sua amada Ou seu amado Como você quiser Entendeu? E é isso Gente Deixe esse recado Aí E a gente Vai entrar Entrando Entrando ao vivo Olá galera Se você é desinibido Você é desinibida Você é desenrolado Você é desenrolada Você vai ligar Agora Nesse exato momento Pra nossa rádio Eu vou estar atendendo Aqui gente Vou colocar vocês Ao vivo Pra falar comigo Aqui A voz de vocês Saindo Pra nossa rádio Aqui No Enroladinhos No amor É galera Pra quem quiser Liga Liga aí pra nós Galera Liga Fica a vontade É galera Pode ligar Liga aí Liga aí Que é motivo Tivo de alegria Batei um papo Descontraído Também aí Fica bem a vontade Pode ligar E deixar o seu recadinho Do Enroladinhos No amor Aí galera Pega o WhatsApp E liga É verdade Pô Não É sério Que eu estou falando Pra quem quiser ligar Liga ao vivo Aí pô Manda o seu recado Aí Manda o seu recado Aí Né Um recado Pra um amigo Pra uma amiga Aí também Primeiro Convide ele Ou convide ela Pra vir participar Pra assistir a live E diga antes Que você vai ligar Na live Do Magu Pra dar o recado Né E a pessoa vai estar assistindo E vai ver o recado Ao vivo Que você Vai Na ligação comigo Vai estar transmitindo Esse recado Pra essa amiga Pra esse amigo Pra esse namorado Pra essa namorada Pro seu amado Ou pra sua amada É ao vivo E a cores Né galera Então Mete o dedão Aí O celular Aí E liga pra nós Aí galera Na próxima live Estaremos colocando O nosso número Ao vivo Aí Pra você Entrar em contato Né A próxima live Vai estar correndo Aí Vai estar correndo Até Nossos dizeres A nossa frase Ligue pra nós Ao vivo No nosso número Entre em contato Agora No nosso Whats Aí Ligando pra nossa rádio Aí Nos enroladinhos No amor Né Enroladinhos Enroladinhos Do amor É Você vai estar ligando Pra nós Entrar ao vivo Com a gente Aí Né Mas que por enquanto Ainda não teremos A programação De peças Sua música Ao vivo E ainda Temos que mexer Né Falar pra nossa Produção Pra ver A nossa Colocação Musical Aí Com vinhetas E tudo mais Aí Nossa rádio Né Entrará Ao vivo Para todo o Brasil Né E pra fora Do Brasil Também Aí Pra quem quiser Deixar Seu recado De amor Tá bom Então é isso Galera Mais ou menos Por aí Ai 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 Meu reboque é maior Do que o teu Rapaz Que você está indo Aí na frente Meu reboque é maior Bem maior Olha o tamanho Da criança Será que ele vai entrar No posto Dá sinal Pra ver se ele vai entrar Também Ele capta Né Capitão É galera Deixa eu puxar um fôlego Aqui Ele faz Ele faz com que você Perca A direção Pra eu esperar Esse guard-raio Passar aqui Quando eu entrar No mato Eu vou Vou encostar Vou colocar pra amanhecer Aqui Cuiaco 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 Vamos lá Vamos lá Alô Alô Tênicas Alô Tênicas Alô Tênicas Alô 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 Atenção Tênicas Alô 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 Tênicas Alô Tênicas Alô Tênicas Produção Por favor Produção Come here Come here Produção Come here Eu quero rir Come here Produção Come here Alô, produção Come here, produção Come here Alô, production Alô, alô, Brasil Brasil, will, 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 will Vamos lá, galera Vamos lá, galera Obrigado, Mark Uh-huh Não, galera É sério mesmo É sério mesmo Tô falando sério Não tô brincando, não Esse negócio da brincadeira aí Do enroladinhos do amor A gente vai colocar no ar, viu Fala, Bruno Martins Oh, o da Silva é uma figura, viu Meu filho Da Silva Alô, da Silva Tá por aí, meu filho Fala, Bruno Salve, salve, meu irmão Grande axé Saudade de jogar um Eurotruque Minha placa Mãe queimou Tô sem PC Caramba, Bruno Sério, cara Eita Logo, logo Você tá de volta, cara Se Deus quiser Logo, logo Você vai conseguir Colocar uma placa aí Logo, logo Você vai conseguir Colocar uma placa Boa aí, cara Tamo junto, Bruno Deus abençoe Vai dar tudo certo, Bruno Vou até fazer uma selfie aqui, galera Pera aí Pera aí, galera Pera aí, galera Tem que fazer uma selfie aqui Merece, né, galera Pera aí Alô, Papito Pera aí, galera Calma, calma Pera aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Adriano, beleza? Fala, Magu. Tudo na paz, irmão, tudo. Graças a Deus, tudo na paz, Adriano. E vocês aí, como é que vão? Como é que tá as crianças aí? Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O caminhão da foto aí. Passou mais embalado que eu. Tchau, tchau. Aí sim, hein? Tchau, tchau. Retorno, Brasília, Campo Grande. Retorno, Cuiabá, Brasília e Campo Grande. Beleza, galera? Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, essa aqui, ó, que tá em cima também é uma outra webcam, galera. Só que ela tá desativada no momento. Retorno, que eu dei sinal aí, tchau. Calma. Fala, Flávia Lúcia. Obrigado pelo like. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Deus abençoe, Flávia. Obrigadão aí pela presença novamente. Boa tarde. Valeu, Flávia. Flávia Lúcia. Tudo bem? Como é que tá? Tá? Tchau, Tchau. Tchau. Eu tô em bala aqui, hein? Isso é duvido, né? Retorno, Cuiabá, Rondonópolis e Campo Grande. Vamos pegar uma serra ali, é? Pode reduzir, pode reduzir. Vai, tiozão. Pensei que ele ia parar na minha frente agora. Ó o caminhão, caminhão, caminhão. Meu, caneco. Ideia. Veja, veja, veja. Ideia do cara. Nossa, não tô enxergando nada. Então, vamos lá. Serra bonita de passar, hein? Serra bonita de passar, hein? Estou puxando fila, é? 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 Jaceara, vamos chegar a Jaceara agora então Jaceara, vamos chegar a Jaceara 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 Jaceara Jaceara, vamos chegar a 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 Jaceara 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 VALMIR PIPER Obrigado pelo like aí, VALMIR Deus abençoe aí, VALMIR Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo aí também, meu querido Tamo junto Valeu, VALMIR Uou! Ritmo de festa Ritmo de festa, VALMIR Seja bem-vindo aí, a família CVD agradece Fala de onde, VALMIR? Obrigado aí, VALMIR Eu falo do Paraná, VALMIR VALMIR PIPER VALMIR PIPER Que lugar, VALMIR PIPER Pesou? 40 toneladas também, VALMIR PIPER Pesou! 40 toneladas também, vALMIR PIPER VALMIR PIPER Atalemir PIPER VALMIR PIPER VALMIR PIPER VALMIR PIPER VALMIR PIPER A minha cor Dafi 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 Caramba Meu Dafi 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 Está vindo! Caramba, deu uma penada para subir ali que ele toque, hein? Carambola, meu! Caramba! Parabéns! Bora dia 29, né? É 30? Tem mês nem sei se é 30 aí E não, né? Peraí Peraí Dia 29 Não, sábado é dia primeiro Mês é 30 só E a todos Vá, sábado é dia Falou, Matheus Aires Obrigado pelo like, meu querido Boa tarde Obrigado pelo compartilhamento Tamo junto Deus abençoe, Matheus Matheus Aires Falou pelo like Pelo compartilhamento, meu querido Tamo junto Obrigado, aí tá Valeu, Matheus Alto Araguaia Descoberta Alto Araguaia Róer aqui, ó O radar Santa Rita do Araguaia Paraguaia Descoberta Mora duas garagens Uma palada Calma, outra Não Tô doido Será que pode ultrapassar aqui? Pode, pode, sim Mal Tô doido Vamos lá. 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 Que coisa não Fala André Luiz Obrigadão aí André pelo like Boa tarde, Deus abençoe André Tudo bom Valeu André, brigadão aí Deus abençoe meu querido Bom seu Walder Opa André Luiz Qual é o nome do jogo André, esse daqui é o Euro Truck Simulator 2 Para PC Jogo de simulação de caminhão E ônibus O Euro Truck Simulator 2 É um mapa brasileiro Mapa chamado EA Um baita de um mapa O maior mapa brasileiro O maior mapa mod brasileiro O maior mapa que todo brasileiro curte Adora Não só os brasileiros Como os gringos também Curtem muito mapear Ainda E que a pouco já chegam no 10, gente. Tchau, tchau. 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 Vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 . Tchau, tchau. Tchau, tchau. presença sua aí, tá? Deus te abençoe sempre. Obrigadão aí pela presença de todos aí também. Olha que legal, um bitrem ali, olha. Tomara que pra próxima live ele esteja aqui ainda. Echaco ainda, hein? Kaique Ferreira, olha. Fala, fala Kaique. Tudo bom? Deus abençoe. Boa tarde. Inclamação uptime. Valeu, Hugo. Obrigado. Inclamação playing. Valeu, Hugo. Deus abençoe, meu querido. Valeu, Kaique. Obrigado pelo like aí, Kaique. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Valeu, Kaique. E aí E aí E aí E aí E aí Carga de oxigênio transportada De Vilena para Rio Verde Isso aí, gente Bom, valeu, gente Obrigado pela presença de todos aí, tá? Obrigado, Hugo, novamente Obrigado pelo seu carinho, pela presença Pela presença de todos aí, pela galera Família CBD, gratidão, gratidão a todos Fiquem todos com Deus Beijo no coração E até a próxima live, se Deus quiser Valeu, gente Fui Vamos que vamos Mexer o bolo porque fila tá andando, hein Valeu